Gente, esse vídeo foi gravado apenas para o canal de vendas, mas atendendo aos pedidos, eu também vou postar um vídeo aqui no canal principal. Muito obrigada às pessoas que pediram para eu postar aqui também. Olá, e eu quero falar sobre ácido glicólico. Tudo que eu falar aqui será de modo geral, porque cada pele tem a sua característica e cada pele precisa de um produto, de um ácido e de uma porcentagem específica. Por isso, o mais seguro e o mais correto sempre é ir ao dermatologista e ele quem vai te prescrever se tu precisa de tal ácido ou tal ácido e, enfim, a porcentagem que tu precisa. Então, o ácido glicólico é um ativo que a principal característica dele é o clareamento da pele de fato. Porém, ele é muito usado no rejuvenescimento, porque além de clarear, ele consegue penetrar um pouco mais profundo lá na segunda camada da pele, onde é que ficam as fibras, o colágeno, a elastina, tudo que dá sustentação para a nossa pele. Nessa segunda camada, o ativo vai trabalhar no processo de aumentar a produção de colágeno. Então, a longo prazo, as peles que têm linhas finas, peles que têm um relevo, assim, né, desigual, elas ficarão um pouco mais finas, elas ficarão um pouco mais lisas. O ácido glicólico, ele também é muito usado em peles com acne, porque ele mantém a pele mais limpa, ele mantém os poros mais limpos. A concentração que pode ser usada em casa, assim, com segurança, seria até 10%. Mais que isso, a pele já irrita, porque é um ativo forte, né, ele penetra na pele. Então, ele vai ser abrasivo, e as peles sensíveis não podem usar, porque vai irritar. E tem algumas combinações bem bacanas de se fazer com o ácido glicólico. Por exemplo, ácido glicólico com vitamina C a 10%, ou ácido glicólico juntamente com outro ácido, ou cósdico, ou mandélico, pra potencializar o clareamento, mas na parte do inverno apenas. E eu volto a falar que as combinações que eu falo aqui não servem para todas as peles. São apenas exemplos, né, de combinações. Particularmente, eu gosto muito de usar o ácido glicólico juntamente com a vitamina C. Eu acho que dá uma bela junção aí pro inverno, porque a pele fica nutrida e ao mesmo tempo que dá uma clareada. E eu também acho que essa junção de vitamina C e ácido glicólico trabalha muito mais profundo nos poros pra quem deseja aí uma retração. É bem importante deixar claro que a pessoa que for usar ácido glicólico não pode usar na região de olhos, porque é uma região muito sensível, e lembra que eu falei, né, o ácido ele vai penetrar na pele, então pode agredir muito essa região e te dar um efeito rebote, um efeito de pele ressecada. E quando a pele da região de olhos fica ressecada, automaticamente ela fica com linhas de expressão e daí não é legal. Pra quem sempre me pergunta se eu tenho produtos com ácido glicólico pra vender, tenho sim. Geralmente as pessoas compram comigo sabonete de ácido glicólico a 10%. É um sabonete que pode ser usado à noite e pode ser usado todas as noites, mas em peles muito sensíveis teria que usar noite sim, duas não, noite sim, duas não. O sabonete ele vai fazer uma limpeza um pouco mais profunda e abrasiva e vai ajudar ali no processo de clareamento da pele. Somente sabonete de ácido glicólico não clareia a pele. O sabonete ele vai ser um ajudante na rotina de clareamento. Eu também tenho gel de ácido glicólico a 10%, que pode ser usado no inverno, pode ser usado em noites alternadas, como eu falei, pra pele não irritar. Também tenho o serum, que particularmente eu gosto muito de usar, que leva ácido glicólico a 10% e vitamina C a 10%. E esses que eu falei que contém ácido glicólico, salvo o sabonete, eles podem ser usados apenas no período de inverno, porque no verão vai deixar a pele muito sensibilizada e mesmo que tu te proteja muito e muito do sol, a pele pode ter um efeito rebote. Muitas pessoas me perguntam sobre melasma, se pode tratar o melasma com ácido glicólico. Na minha humilde opinião, poderia tratar o melasma com qualquer ácido praticamente. Mas é como eu falo, gente, que cada pele tem a sua característica, tem o seu tipo de mancha, a profundidade da sua mancha. Por esse motivo, o médico precisa examinar a tua pele e te dar o ácido específico pra ti, o ácido que a tua pele vai comportar. Assim como tem gente que trata o melasma com ácido mandélico, tem pessoas que escurecem a pele usando o mesmo ácido. Tem pessoas que super adoram o ácido glicólico e outras pessoas não. Então é tudo muito relativo. Quem deseja valor de algum produto que eu falei aqui, é só entrar em contato por qualquer endereço que eu deixar aqui no box de informações. Muito obrigada aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo. Quem deseja que eu fale sobre algum outro assunto em específico, um ácido ou produto, é só deixar aqui nos comentários. Mesmo que eu não responda ao comentário, enfim, porque realmente não dá tempo, eu sempre leio todos. Muito obrigada por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí